Olá pessoal, estou aqui em Boa Viagem, uma das praias mais famosas do Brasil e também uma das mais perigosas onde nós temos de peça de ataque do barão. Então podem perceber aí que tem várias placas alertando para o ataque do barão. Hoje o dia está nublado, no horizonte nós temos uma frontal de chuva que está chegando aqui no continente e esta praia de Boa Viagem tem muitos ataques porque agora na década de 1990 desviaram o custo dos estuários para a construção do Ponte Swap e aí passou a ter ataque do barão. Vamos nos ver aqui, tem gente na praia, porém quase ninguém vai para a água porque estão com a maré alta agora, então os da Recife estão encobertos e é muito fácil ter tubarão aqui nessa região. Uma característica da Praia de Boa Viagem é que nós temos diversos arranha-céus, com isso a cidade de Recife já é quente, fica ainda mais quente. Vejam aqui na panorâmica a quantidade de prédios que tem na hora de Boa Viagem. Só arranha-céus. Então por isso de Boa Viagem também, é muito bonita, mas cidade de Recife muito quente. Então é isso, é uma praia belíssima, hoje está um dia nublado, mas extremamente perigosa. Então aqui só vem mesmo para passear e molhar os pés. Muita indenha se arrisca em tomar banho, mas a gente sabe que não é recomendado. Fica aí as imagens a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.